Eu tô, como eu anunciei agora há pouco, recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Altair. Ele que é ortopedista e principalmente especialista em cirurgia do quadril. E nós vamos tirar um pouquinho de dúvidas aqui no programa, fazer um bate-papo. Se você quiser mandar a sua dúvida também, mande pra gente, mas eu vou pedir pra que vocês escrevam, tá? Porque eu não vou conseguir ouvir os áudios. Então, se você tiver qualquer dúvida, escreva aí em texto pra poder mandar pra gente, que fica mais fácil pra que eu possa fazer pro doutor Altair, tá bom? Bom, doutor Altair, primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Elton. Muito obrigado pelo espaço, forneceu espaço pra gente, tirar algumas dúvidas da população aí de Vilhena. Doutor Altair, eu vou começar fazendo uma pergunta, assim, pro senhor. Hoje, por exemplo, qual é a maior demanda de problemas ortopédicos que nós temos hoje, por exemplo, que o senhor tem recebido na clínica hoje? Então, a maioria dos nossos pacientes são pacientes com dor, com dores, né? Em geral, dor de coluna, dor no quadril, dor no joelho, né? Bastante pacientes sedentários, alguns idosos, né? E a gente também tem uma procura bem importante de pacientes que se preocupam com a saúde do osso, né? Que é a osteoporose. Então, a gente faz esse acompanhamento lá no consultório também. Quando você fala assim, da osteoporose, esse acompanhamento, é possível prevenir tê-la, então? Não, é possível. O principal tratamento de prevenção chama-se atividade física, né? Atividade física, né? Principalmente nas mulheres, após a menopausa, pacientes mais jovens. Atividade física é fundamental e eu falo que ela é fundamental pra todos os problemas ortopédicos. Então, a gente consegue resolver muitos problemas ortopédicos, vamos falar em mais de 90%, realizando a atividade física, fazendo academia, fazendo uma caminhada, fazendo uma bicicleta, uma musculação, um pilates. A gente consegue resolver bastante problemas apenas fazendo os fortalecimentos. Doutor, eu não sei se é meu senso comum ou eu ando andando com muita gente que estiver travada, mas, assim, a queixa da maioria da galera que é muito próxima a mim é referente coluna. Bico de papagaio, dor, coluna travada. Eu escuto muito isso. Ah, deu uma travadinha na minha coluna, deu uma travadinha na minha coluna. Isso é um problema que hoje está recorrente pela falta de atividade mesmo do sedentarismo ou é natural acontecer? Na verdade, é uma das principais queixas no consultório. A grande maioria dos pacientes que têm algum problema de coluna, uma dor na coluna, pegou um peso, agachou, fez um esforço, ele não pratica tanta atividade física ou pratica além do que o seu corpo está suportando. Então, não é uma hérnia de disco ocupado, não é só o bico de papagaio, a principal causa. Porque as hérnias de disco, elas causam os formigamentos nas pernas, essas coisas. Então, a principal causa de dor na coluna, do travamento, é a falta do preparo da musculatura que está em volta da coluna e também do abdômen, que é um dos principais estabilizadores da coluna. Então, a atividade física, ela é fundamental para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Você acabou falando assim, ah, fui pegar alguma coisa e trava. Geralmente, vem nisso, né? E a pessoa associa ao mau jeito de pegar a situação. Eu vou citar meu exemplo, foi o doutor Altair que diagnosticou, né? Eu também, um dia, amanheci com a minha coluna travada, uma dor, uma dor, uma dor. Fui no hospital, me deram o remédio para conter a dor. Depois eu fui, passei pelo ortopedista com o doutor Altair e aí eu descobri uma coisa que eu achei que eu não tinha, que era o bico de papagaio na vértebra, né? E até fiquei preocupado se era uma coisa recente, né? E aí até o doutor me esclareceu que pode ser que eu já tinha muito tempo e naquela situação é que agravou. Então, muitas vezes não é porque pegou de mau jeito, às vezes já está ali, só que não estava diagnosticado, né doutor? Isso, isso. A gente já tem ali os bicos de papagaio que a gente fala, né? Que são formações de ossinho em volta da coluna vertebral. E quando você faz um esforço um pouquinho a mais do que você estava esperando, ele desencadeia esse, vamos falar assim, esse travamento, né? Então, a gente está as duas coisas relacionadas juntos, em conjunto. E aí, geralmente, esse travamento não está associado àquele fato de pegar de mau jeito. Às vezes a coisa já estava ali. É, já está sendo, está arrastado, né? E ele só teve um desencadeamento. Desencadeou e deu aquela empurradinha, né? Para terminar de travar. Doutor, hoje, por exemplo, a medicina aperfeiçoou-se muito, né? E a gente quase não vê mais o tal, quando tem qualquer quebra, alguma coisa, o tal do gesso. Ele ainda é utilizado, mas parece que evoluiu muito, né? Essa recomposição óssea, né? Não sei se os termos técnicos corretos. É assim, o tratamento, o que a gente chama, né? O tratamento conservador com as imobilizações, ou gessada, ou matá-la, ou apenas uma órtese, elas são para casos específicos. Vou dar um exemplo, assim, uma fratura de um punho, né? Existem fraturas do punho que a gente consegue pegar, colocar num lugar com sedação e a gente com o gessinho já resolve, em adulto. Em criança, a maioria das fraturas de criança são de tratamentos conservadores e daí a gente utiliza o gesso, né? Porque ela tem uma cicatrização do osso um pouquinho mais presente, mais fácil de cicatrizar. Agora, várias outras fraturas, né? Então, a gente evoluiu bastante com os materiais, com as técnicas cirúrgicas, que a gente consegue reconstruir de uma maneira melhor e reabilitando mais rapidamente esse paciente. Doutor, eu já vi gente quebrar, por exemplo, o ossinho da mão aqui, qualquer... A falange. Eu não sei o nome desses ossos aqui, eu vou usar o ossinho dos dedos aqui e às vezes dá aquela enxadinha e o cara ficar um mês, dois meses, três meses lá na frente e descobrir se é normal ou não. A pessoa tem que ser muito teoricamente relaxada para não ficar. É, na verdade, a gente tem bastante casos desses que acham, ah, só foi um, só foi uma pancada, só machucou as carnes, né? Então, ele vai deixando, vai tomando um remedinho e com esse período o osso ele está ali formando, né? Tentando cicatrizar, né? Então, vai amenizando em partes a dor, só que ela não consegue às vezes cicatrizar totalmente. Então, ela vai ficar com aquela dorzinha que lá no final, depois de um mês mais ou menos, ele procura atendimento. Muitas das vezes, quando isso acontece, né? O osso já está praticamente tudo colado. Mas daí, às vezes, a gente precisa da imobilização para finalizar aquela, a consolidação do osso. Doutor, uma coisa que era comum antigamente, eu não sei se isso ainda existe no consultório, a pessoa quebrava e imobilizava, por exemplo, meio torto, né? Aí tinha que falar que ia quebrar de novo para poder consertar. Isso ainda existe ou realmente isso já está meio que... Quando a gente tem o diagnóstico precoce, certinho, isso aí acontece com menos frequência. Toda imobilização, quando a gente faz, ela pode ficar perfeitinha, deixando bem retinha, e o próprio corpo, a musculatura, ela vai puxando, desviando, ou forçou um pouquinho a mais, e ela pode sair fora do lugar, né? Ou desincha, daí perde essa redução que foi feita, e às vezes precisa ser reabordada. É menos comum, é menos comum. Hoje a gente tem, vamos falar em centro cirúrgico, alguns aparelhos que a gente... Que é o intensificador de imagem, que a gente visualiza na hora, como é que está ficando a fratura, né? Então a gente consegue deixar da posição mais, vamos falar assim, não imperfeição, né? Da maneira mais funcional, mais correta daquele osso. Doutor, fala que você está um pouquinho tímido para falar aqui, viu? É, eu estou meio tímido. As câmeras. As câmeras, né? Você ficou um pouquinho... Lá na frente, mas doutor, numa cirurgia, por exemplo, assim, vou citar, qual é uma cirurgia muito complexa hoje na área da ortopedia? Falando um pouquinho na minha área, né? Na parte de quadril. A gente tem as revisões de prótese de quadril, que é quando aquele paciente tem a prótese, desgastou, ou por algum problema ela está saindo fora do lugar, né? Ou por ter alguns outros problemas, por desgaste. A gente tem que trocar. Ela é uma cirurgia mais complexa. Mas é uma cirurgia de rotina da gente, então é uma coisa mais... Assim, a gente usa um pouquinho mais a mente, a cabeça ali no procedimento, né? Porque tem que pensar um pouquinho mais. E as fraturas da parte da bacia. Então a gente tem as fraturas do quadril, que é a parte do fêmur, né? Que são coisas mais simples, mas as partes das fraturas da bacia são um pouquinho mais... São as mais complexas que a gente tem, né? Na parte da minha área. Antigamente se falava muito da cirurgia de fêmur. Que cirurgia de fêmur é, assim, tinha um mito. Não sei se é um mito ou era verdade, né? Que cirurgia de fêmur é meio que irreparável. Quando a pessoa quebra o fêmur é difícil a recuperação. Ainda tem isso? Ou a medicina evoluiu? Na verdade, quando a gente fala assim, fratura de fêmur, né? Na parte proximal, ali na parte do quadril. Ela é uma cirurgia que a gente tem que ser feita de urgência. Quanto antes fazer, melhor. Principalmente em idoso. Então eu falo, quebrou o fêmur é exceção da exceção da exceção quando não se opera. Então a gente precisa, obrigatoriamente, operar. Porque daí a gente tira aquele idoso da posição deitada. Que é onde a gente tem as complicações. Complicação de pneumonia, trombose e várias outras coisas mais graves. Só o fato de ficar deitado. Então operou, ele já vai conseguir sentar numa cadeira de roda. Nas fraturas. Ele já consegue se movimentar melhor. Então ele se reabilita mais rapidamente. Rapidamente, né? Quando é um pouquinho mais próximo do quadril, que a gente fala lá no colo do fêmur, a grande maioria das vezes a gente precisa fazer prótese. Daí a prótese é uma recuperação... Eu falo que ela é mais rápida do que as outras fraturas. Porque eu reconstruir um osso que está quebrado, ela é mais difícil do que a gente substituir. Então a gente trocou e colocou uma articulação nova ali, né? Então no outro dia ele vai estar andando e se reabilita mais rapidamente. Eu brinco, né? Eu falo para todos os pacientes que vão no consultório, tem paciente hoje já que eu falei. As articulações do corpo, ela é igual uma dobradiça de uma porta. Então quando ela está usando, está nova, ela está bonitinha. Daqui a pouco ela começa a rangir. A gente vai lá, faz uma manutenção, coloca um óleozinho e tudo mais, mas ela volta a funcionar, né? Mas ela está meio que enferrujando. Se você não cuida dela, ela começa a desgastar mais, né? E a gente precisa substituir, trocar. Que é um dos casos do desgaste, né? O desgaste de cartilagem. A gente estava conversando antes, o desgaste da cartilagem, que a gente, infelizmente, a gente não consegue recuperar a cartilagem perdida. Não tem nada hoje que faça recuperar a cartilagem que perdeu. Tem gente que fala, a gente vê muita propaganda, toma isso e aquilo, que faz, regenera a cartilagem. Não, não regenera. A gente tenta preservar a cartilagem que a gente ainda tem, fazendo com que ela desgaste mais devagar. Então ela vai continuar desgastando, mas de uma forma mais tranquila, mais devagar, melhorando a dor também. Doutor, você estava falando sobre essa questão de cartilagem, né? E a gente sabe que, querendo ou não, é uma coisa grave essa perca da cartilagem, né? Como você falou. A minha sogra, vou usar ela como exemplo aqui, ela passou por uma cirurgia dessa de recomposição da falta de cartilagem, eu vou falar a cabeça do fêmur, né? Não sei nem se é isso que chama. E foi uma cirurgia de pós-operatório, um pós-operatório quando ela realizou muito difícil, né? Essa mesma cirurgia hoje, para pacientes que perdem, como é que é esse pós-operatório? Então, quando a gente opera o paciente que ele tem desgaste de cartilagem, que a gente não tem mais como recuperar, não tem uma infiltração para fazer, para tentar segurar, né? Essa cartilagem, tem que substituir. É uma cirurgia que a gente fala, é uma cirurgia grande, uma cirurgia de alta complexidade? É, mas é uma cirurgia super segura. Então, eu falo assim, a cirurgia, o tempo de cirurgia, ela varia entre uma hora e 15 a uma hora e 40, né? Uma hora e 15, uma hora e 40. Algumas um pouco menos, outras um pouquinho mais, dependendo de quanto que é esse desgaste. Então, é uma cirurgia super rápida, né? Super rápida. Claro que existe, em todo procedimento cirúrgico, né? Existem riscos, existem complicações, mas quando a gente consegue planejar, né? Com antecedência, a gente consegue controlar esses riscos e diminuir esses riscos e essas complicações. Entendo. Eu estou com uma telespectadora aqui, a dona Marlene, ela diz o seguinte, a minha coluna dói demais e as pernas travam. Aí, ela pergunta aqui quanto... A parte do valor da consulta, a gente não vai falar aqui, tá? Vocês podem procurar o doutor, na verdade, ele atende na clínica da criança. Então, vocês podem procurar lá o doutor, mas ela traz aqui, a coluna dói demais e as pernas travam. É, a gente tem que ver qual que é a principal causa desse travamento, como a gente estava falando. Será que tem uma hernia de disco? Ou tem um bico de papagaio? Ou é apenas um sedentarismo? Não está praticando atividade física? Ou pegou um peso mais exagerado? Então, tudo isso a gente consegue, durante a avaliação, durante a consulta, descobrir juntamente com o exame físico. É lá na clínica da criança, depois a gente passa o contato lá da joia. Tem uma outra aqui, que na verdade é mais também sobre isso, que ele precisa passar de um ortopedista para justamente olhar a tomografia da coluna dele, né? Acho que ele deve ter realizado e tem que fazer... Tudo hoje, teoricamente, passa ali pela coluna, né doutor? Sim, a maioria é coluna. Eu falo que a minha especialidade de quadril está muito relacionada com a coluna, porque é um eixo único, né? O quadril, a bacia, ele está interligado junto com a coluna. Um quadril que não funciona, né? Não tem todos os movimentos preservados, ele vai sobrecarregar a coluna também. Então, a gente tem colega, Silvio João de Coluna Cidade, que ele também tem que saber de quadril, né? Porque as duas coisas estão relacionadas, elas caminham juntos. Então, uma coisa leva à outra. Daí, tem problemas que estão no quadril e estão na coluna junto. Tem coisa que a gente tem que resolver primeiro o quadril, depois a coluna, às vezes o inverso também vale. Doutor, por exemplo, eu vou dizer o seguinte, tem pessoas que reclamam muito, por exemplo, que já me dizem assim, a minha coluna não tem mais conserto, eu tenho que viver tomando paco, porque eu travo, não há mais o que fazer, já passei por todos os tipos de consulta, por todos os tipos de tratamento, eu tenho que viver no paco. E vivo no paco, literalmente. Tem pessoas que estão nessa realidade, que eu conheço, inclusive. Hoje a medicina evoluiu tanto, existe, por exemplo, algumas opções, lógico que são quadros clínicos, você tem que avaliar e tal, mas existe, por exemplo, dentro da evolução da medicina hoje, para esses problemas que já são, tipo, irreparáveis, teoricamente, lá atrás. Existe alguma coisa nesse sentido hoje? Então, a gente tem que ver certinho qual que é a principal causa, né? Vamos supor que ele tem uma hérnia de disco. A hérnia de disco, a gente não consegue pegar e colocar ela para dentro. Ela não volta, a gente consegue estabilizar a coluna, fazendo os fortalecimentos, mas a gente não consegue voltar ela para dentro. Então, existem patologias que não adianta a gente ficar só no paco, no paco, no paco, no paco, porque senão prejudica outras coisas também. Paco tem codeína, que é um opioide, e isso, às vezes, causa uma certa dependência também. Há medicação. Então, existem diversos tratamentos hoje. Tem as infiltrações na coluna, os bloqueios, risotomia, e, às vezes, até tratamento cirúrgico. Daí, entra num negócio que todo mundo tem medo da cirurgia de coluna, né? Ah, eu vou ficar na cadeira de roda. Eu vou operar, tenho uma chance muito grande de ficar na cadeira de roda. Então, eu tenho esse problema grande aí, né? Só que a gente já sabe, hoje, com a medicina, a evolução, muita coisa se muda. As técnicas se mudam. Tem cirurgias que a gente fala que é por endoscópica, né? Uma câmera, os acessos são menores, né? E existe risco? Existe risco, né? Só que a hernia de disco é um negócio que piora, né? A gente fala que ela é progressiva se a gente não cuidar. E quanto mais tempo aquela hernia ficar comprimindo o nervo, pior vai ficando, né? Pior vai ficando. Então, tem pacientes que eu falo assim, ah, você precisa operar. Ah, mas eu tenho medo. Eu vou ficar na cadeira de roda. A chance de não tratar se o paciente tem 50 anos e ele resolver operar com 60 anos, são 10 anos a mais, são algumas doenças que podem aparecer, os diabetes, as pressões altas, e tudo isso aumenta os riscos lá na frente, né? E não operando, dependendo de cada caso, é um caso, não operando, às vezes ele, com certeza vai ir para a cadeira de roda, né? Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Então, assim, às vezes a gente perde uma chance de fazer uma cirurgia, né? O cirurgião de coluna, né? E ter uma evolução boa por causa do medo. Por causa do medo. Gente, eu quero agradecer o doutor Altair. Lembrando, doutor Altair, para quem quiser falar um pouco mais até passar o seu caso para ele, atende na clínica da criança, tá? Vocês podem procurar ele lá na clínica da criança para poder fazer o agendamento da sua consulta. Eu já passei com o doutor, consultei com ele duas vezes, o meu problema de coluna, que ele descobriu depois que eu travei, esses dias o meu tornozelo, que não vencia ainda a minha lesão ali, doutor, mas, graças a Deus, me iniciou bastante o problema. Então, assim, é um médico extremamente de referência, então quem quiser buscar mais informações, até mesmo para o seu quadro clínico, é só entrar em contato com a clínica da criança que ele atende lá junto. Está ali na rua Carlos Stal, está ali o telefone é o 3321-8353 ou no 999-019737. Doutor, obrigado. É difícil, viu, gente, que o doutor, além de atender na clínica, ele também atende como plantonista ali no Hospital Regional, atende na Mega Imagem Colorado, né? Colorado, Cerejeiras e na Prefeitura também de Colorado. Na Prefeitura de Colorado. Então, a agenda dele é bem corrida, viu? Então, quem quiser já buscar, já entra em contato para fazer o seu agendamento, né, doutor? Muito obrigado, Elton, pelo convite. Eu agradeço. Vamos trazer mais vezes, doutor, para ele ficar mais tranquilo. Eu falei, ó, doutor, eu tenho certeza que isso daqui é menos problemático que fazer uma cirurgia de quadril, viu? É, mas lá a gente está na nossa zona de conforto, né? Está na nossa área de conforto, né? Centro Cirúrgico fala assim, já estou habituado, né? Aquela pressão, aquela responsabilidade, né? Obrigado, doutor.